Quarto, gastronomia e o vida namastê. Conhecimento, alimentação e bem-estar pra você. Então, assim, a gente tem que fazer algum grau de concessão com a Ayurveda mais clássica e a Ayurveda brasileira, certo? Nossa culinária, ela é muito acostumada a usar grandes doses de alho e cebola. Exato. Pra galera que faz mais yoga e tal, ficar comendo muito alho e cebola é uma coisa complicada. Porque deixa a mente muito agitada. Pra gente, assim, que se ativar é uma coisa, assim, uma questão. Mas, assim, se a gente normalmente come, sei lá, 3, 2 de alho e 4 de alho, já é uma coisa diferente. Muita coisa que é importante, quando tiver adorando o alho e cebola, não é pra queimar eles, tá? Deixa isso no fogo mais baixo que tiver, de preferência, quando você for adorar, tirar ou com óleo de coco ou com um gui. São as coisas mais apropriadas pra receber alta temperatura. Você tá procurando como é essa alta? Bata? Não, a meia que ela vai dizer que ela vai dizer que ela vai ter batida, mais fina. E essa não tem que falar de queijo. É a tradução, você vê. Depois eu mostro pra vocês. Tem aquela coisa amarela ali, ó. Eu tô falando do que é o livro. Isso dá pra fazer também. Tem um monte de vídeo de barra, passa pra fazer um. Pode usar esse vídeo aí. Isso é muito pouco, né? Tudo bem, não vou pegar mais. Isso daqui é uma salavata, que é uma das coisas que tem em lista ali, que a gente usa principalmente pra fazer com que a digestão dê menos gases, que tem a nossa famosa safétida também. E aí a gente agora tá preparando... Ali naquela coisa azul, né? O que? Nossa salavata tá dando... Esperando, cheirar ainda. E quando eu prego? Não dá. Isso aí é o que vai dar um cheiro maravilhoso na comida. E olha só. Vamos lá, né? A gente primeiro... Qual que é? Primeiro, desculpa. É. Isso é o primeiro, fica tranquilo. Ah, é? Ah, tá. Ah. Eu vou anotar duas vezes, já que eu trouxe meu caderno. É... Isso é um aspecto... Tem nota? Tem prêmio, depois trouxe. Trânsão. É... Essa parte é uma parte fundamental no arroz verde, que é a preparação da maçala na hora que a gente vai cozinhar. O que que significa? A gente botou... No caso aqui foi o azeite. Ele me deu uma aquecida. Não é pra cozinhar, ok? E aí a gente pegou esse conjunto de temperos que a gente chama de maçala vada, que já tem vídeo lá no YouTube eu fazendo isso daqui. pra fazer com que todas as leguminosas, vamos lá, feijão, ervilha, mentira, grão de bico, soja, qualquer coisa que dá pum. Inclusive as coisas que são, que dão pum e que não são leguminosas, por exemplo, repolho, cebola, tudo que dá pum, você pode botar a maçala vada. E aí você põe ela pra esquentar até sair o cheiro. Quando desperta o cheiro, significa que o tempero acordou. E aí você tem uma capacidade muito grande de ação terapêutica. A gente vai deixar essa lentilha cozinhando aí, com isso já cozinhando de uma maneira mais forte. Tipo a hora que começar a cheirar, se tira do fogo, é isso que você acha? É, você coloca a lentilha pra cozinhar. Tem um outro vídeo lá que é feijão sem pum, que aí vocês têm a descrição do processo bem organizada. E aí, curtiu? Fique ligado nas nossas atualizações gastronômicas.